E é aqui que se inicia o meu voo de volta, que vai durar mais ou menos umas 30 horas pra eu chegar lá em Londrina, que agora eu tô aqui em Orlando. E é isso, mano, acompanha esse vídeo comigo, que hoje sim é a partida de volta pra Londrina. E aí, rapaziada, beleza? Sou Ana Fiorini, e esse daqui, mano, sim, meu último dia. Ó, eu não vou ter como gravar tudo, né, eu entrando com essas malas lá, porque eu tô sozinho e a mala vai atrapalhar um pouco. Vou colocar a câmera aqui, tá, mano? A gente vai ter muito tempo pra se falar, porque vai demorar mais 30 horas pra eu chegar em Londrina. Vamos pegar o trenzinho pra poder ir pro... Aqui o aeroporto é tão grande que tem que pegar o trem pra poder ir embora. E esse aeroporto é gigante, mano, olha o tamanho dele. Bom, esse é um dos primeiros voos que eu vou pegar agora, que é daqui de Orlando, lá pra Nova York, que é pra cima, mais longe do Brasil ainda. Porque, se eu não me engano, dá umas duas horinhas de voo, aí depois de ir lá de Nova York até no Brasil, que dá quase 10 horas. E eu vou na janela, meu filho, até que enfim. Vê lá fora. Ó, tá um dia bonito, pelo menos, né? Tá top demais, velho. Então, agora é esperar. E ó, lembrando que eu tô levando isso daqui pra minha irmã como se fosse meu, como se fosse um negócio pessoal, junto com o relógio. Porque esse relógio aqui não é meu não, é da minha irmã. Então, agora é só esperar. Ó, acabamos de chegar aqui em Nova York. E eu acabei de descobrir que é o mesmo aeroporto que eu passei aquele meio daquele dia. Vai com Jesus. Só que hoje é de dia, né? Então tá mais de boa. Chegamos. Oh, meu Jesus. Aí, vai pra amanhã. Você não tá de mal. Graças a Deus, cheguei. E esse aeroporto não é aquele mesmo aeroporto que a gente foi da primeira vez que eu passei medo. Graças a Deus, é outro. Aquele que eu e o Renato quase morreu de coração foi no Laguardia, que é aqui em Nova York. Acho que esse aqui é JF Kennedy, alguma coisinha. John Kennedy. Eu tô no lugar errado. Agora eu entrei no negócio C, eu tenho que ir lá no ar. E acho que eu tenho que pegar um busãozinho, pegar um ônibuszinho. E partir pro outro lugar, porque eu tô longe. Mas eu vou seguir nas placas e vou indo. Ó, eu tenho que seguir aqui lá. Shuttle to A&B Gate. Eu vou seguindo, eu tenho que virar pra cá. Ó, eu vou descer rápido. Pai do céu, é aqui fora, mano. É tipo, não é igual uma outra aeroporto que era dentro. É fora mesmo, você vem fora do aeroporto, doido? Ó, eu vou pegar o busão aqui, ó. Sentar no banquinho. E agora ela vai pra outro terminal. Ó, e nessa viagem tem tudo. Tem até rolê de ônibus, viu? E ó, os aviões lá no fundo, irmão. Chegamos agora. Agora sim, tô no caminho certo. Porque o meu é esse aqui, ó. O meu é o Gate A7. Então eu tenho que subir as escadas. Eu, tipo, eu fico analisando assim, sabe? Agora que eu paro a pensar, onde que eu tô sozinho, mano? Tô, tipo, Nova York, voltando pro Brasil sozinho. E se fosse há um tempo atrás, eu nunca que eu ia ter coragem de fazer isso, sabe? De conversar, de me virar. Se fosse eu com meus 15 anos, eu tinha uma vergonha. Vocês imaginam a vergonha que eu tinha, velho. Não consegui comer fora de casa. Não consegui comer na casa da minha avó, na casa da minha tia. Porque eu tinha vergonha de ver deles me ver comendo, sabe? E hoje tô aqui, com a câmera zona na mão, conversando com vocês aqui no meio do nada. E ainda tenho vergonha? Tem sim, mas eu consigo fazer muita coisa que eu não conseguiria fazer antigamente. E isso me deixa muito feliz, mano. Muito, muito, muito. Eu gosto, eu gosto do detalhe das coisas, sabe? Eu gosto de tudo e isso me deixa muito feliz. Muito, muito, muito. Porque, tipo, é uma evolução pessoal, sabe? Eu não tenho vergonha, ainda tenho, né? Tô com vergonha que tô. Mas se fosse antes, eu não ia estar fazendo isso mais nunca. Então, eu fico muito feliz. Agradeço a cada um de vocês, porque vocês me ajudaram muito também, né? Poder fazer tudo isso. E é isso, mano. Porque, imagina vocês no meio do nada, com a câmera na mão, eu não ia ter coragem. Mas nunca na minha vida, nunca. E hoje já tenho, graças a Deus eu tenho. Então, eu fico muito feliz. Dessas pequenas coisas, eu me deixo muito feliz. Olha, eu vi essa loja aqui, que ela tá, tipo, vende tudo do New York Yankees, que é o time daqui, né? Eu acho que eu vou levar uma dessas daqui, mano. É uma corta-vento, muito bonita. Eu acho que eu vou levar um deles aqui pra dar de presente pra alguém, não sei. Vou levar isso aqui. Olha, do nada, tô no provador de roupa aqui do aeroporto. Eu vou levar isso aqui, porque não tem nada de que lembre Nova York, né? Já que a gente veio aqui. Acho que eu não comprei nenhuma roupa, assim, pra simbolizar alguma coisa daqui dessa cidade. Então, esse aqui é o time de beisebol da cidade. É o New York Yankees. É, bonita, bonito. Gostei. Eu vou levar. Pronto, comprei uma blusa, um boné e umas pulseirinhas pra dar de presente pra alguém. O maior legal dos aeroportos, não tem muita loja legal, sabe? Tem muita coisa aí. É tipo um shopping gigante, ainda mais aqui, né? Em Nova York, que é uma cidade gigante pra caralho. Tem um McDonald's logo ali, já tem um McDonald's. Só que eu comi no avião, então eu tô sem fome. Eu comi um lanchão zero lá, então eu tô de boa. E pronto, ó, cheguei. O meu é esse daqui, A7, mas o estranho que não tem ninguém aqui, mano. Tem uma pessoa que trabalha aqui e um cara esperando ali, porque do resto... Ó, mas agora é daqui. Meus últimos minutos aqui nos Estados Unidos. É, minhas últimas horas, porque... Vou esperar aqui mais umas duas horas pra eu poder embarcar. E é daqui pro Brasil, mas se Deus quiser, Deus nos proteja. Que nada do mal não aconteça. A gente chega lá inteiro. Ó, mas já apareceu no painel aqui, ó. Latam, São Paulo. Ai, meu Deus, você é quase 10 horas de viagem daqui lá. Pronto, já coloquei meu boné. E a blusa que eu comprei. E eu adoro essas maquininhas, mano. Essas maquininhas que você coloca assim no cartão, ó. Só encosta. Olha, você seleciona aqui, ó. A7. Agora vamos lá. E taca ali, ó. Vai embora. Toma, se for com gás, acaba tudo gás. Tá muito doido, velho. Ó, eu ia falar que eu ia comer agora um lanche. Acabei de comer, ó. Acabei de pedir. Que é esse lanchezinho aqui. E eu acabei de escutar meu nome aqui. Me chamaram, falou assim que... É Renan Silva. Do voo Latam e eles querem conversar com a gente. Agora o que é, eu não sei. Pronto, acabei de chegar ali. E era só negócio do Covid, um teste que eu não sabia, né. Que agora a gente tá indo pro Brasil. E eu fiquei sabendo que eu sou negócio da business. Que tem como descansar no aeroporto. Mas eu não tô, não ligo muito pra isso. E ó, vamos comer nosso lanchinho agora. Apesar que no avião eles vão servir comida. Mas eu quero saber. Quero comer um lanche. Tô burbo. Hum, bom. É agora que eu tiro o pé dos Estados Unidos, viu. Já tá na hora do embarque. Ó, daqui já dá pra ver todo o lugar do aeroporto. Todos os aviãozinhos. E eu ouvi a mulher do atendimento falando que essa classe que eu tô, porque eu fui chamado logo de primeira, é a primeira classe. Só que agora não sei se eu paguei pela primeira classe. Tipo, aquela que vai deitado, tá ligado? Se é a classe normal, eu não sei. Porque esse povo tem uma surpresa. Pelo que eu tô vendo aqui, o meu é o 2A. Olá, tudo bem? Olá, é o 2A. Posso por aqui, por favor. Tá, ah, é diferente. Não é aquele que lá veio, mas é assim, ó. Olha que doido. É o 2A. Cadê? Onde que é? Esse é um. O 2A é o da janelinha. Vou na janela. Ai, gostoso. Dá pra dormir. Porque o voo aqui é... É 10 horas, vida. Mais ou menos. 9, 9, 10 horas. Nossa Senhora, eu vou deitado aqui, véi. Nem eu não sabia. Ah, vou tirar a massa rapidinho. Porque eu não sabia que era assim. Pra mim que era normal. E eu já tinha pago, então que não sabia. Ai, gostou. Nossa, eu vou... Agora vai dar pra dormir de boa, mano. Porque daqui lá pro Brasil é quase 10 horas. E lá no aeroporto eu vou chegar 5 horas da manhã, lá no Brasil. E o meu voo é 6 horas da tarde. Então se eu descansar bem aqui, vai dar pra ficar no aeroporto de boa. E ó, daqui eu consigo ver o pessoal abastecendo, ó. Tá vendo? Bem na asa lá. Que é bem aqui. Enche o tanque aí, fi. Pelo amor de Deus. Bom, demorou um pouquinho pra gente poder sair. Já tá quase escurecendo. Eu acho que o voo atrasou uma hora, mas não tem problema. Mano, tamo saindo agora daqui. Eu tô louco com o avião sair logo pra eu poder pegar a coberta ali. Olha aí, ainda bem que eu comprei aquela brusa, viu? Que é assim, o frio que tá aqui. Aquele avião vai decolar e depois dele é nóis. Vai lá, ó. Foi. Ó o barulho que faz. Porque essa é a reta que a gente vai alinhar. A gente é grande, viu? Alinhou. Acelerou, meu Jesus do céu. Só que eu falei pra ele ir aí. Foi. Acelerando, vai acelerando. Vai jogando gasolina nos pistões. Vai jogando, faz brincada vela, meu Deus. A gente tá rápido de uma hora dessa, hein? Ave Maria. Descola do chão. Vai descolando do chão. Vai saindo. Vai jogando vento nas asas. Vai, meu filho. Sai do chão. Saiu. Saiu. Descolou. Ai, meu Jesus. Foi embora. Agora dá pra ver a cidade aqui de cima. Coisa bonita? Só isso. Até daqui a pouco. Chegou. Chegou a hora de jantar. Chegou a janta. E ó, vem essa costela aqui. Parece que é cara boa. E ó, agora já são quase 11 horas da noite. Já vai completar 12 horas que eu tô nesse negócio de aeroporto. Eu cheguei no aeroporto de Orlando lá 9 horas da noite. Então já deu umas 12 horas de aeroporto. E vai demorar, hein? Pra eu chegar em Londrina, vai demorar 30 horas. Mas é isso, velho. Eu não tenho o que comer. Já que não é pra agulha, hein? Eu tô comendo. Eu tô comendo agora. O Bolsonaro tenta conectar o Wi-Fi. Eu apertei. Amanhã você tem Wi-Fi, porque não tem. Essa avião não tem. Deve ser 1.980. Bom, vim no banheiro um pouquinho. Que meu amigo do Santos, do Sol, na montanha de Meia. E ó, quando você faz o que você tem que fazer, você aperta aqui, ó. E você achando quando você tá andando na rua um carro botendo, não sei, você acha que é chuva, né? Bom, gente, ó, já tamo chegando em São Paulo. Depois de 5 horas, consegui dormir um pouquinho. Agora cheguei no café da manhã. E o amigo se atou. A barra. O que ele faz? Tá gostoso, ele dormindo. Ah, compraram um omelete, um negócio aqui. E é isso. E aí chega logo, com medo, aviando. Mas é uma viagem, mas medo eu vivo. E vai acompanhando e vai pesquisando nesse freio, que a pista tá molhada, viu? Tá chovendo aqui. Eu acabei de descobrir que tá 15 graus aqui em São Paulo. Ainda bem que comprei aquela blusa lá em Nova York. Já começou a se mover, choveu. Bom, finalmente chegamos. Graças a Deus, mano. Quando eu vou assim muito longe, apesar que eu não fui muitas vezes, né? Só pra Cancun e depois pros Estados Unidos, eu fico... Eu fico tenso. Eu fico a qualquer hora, eu fico assim, meu Deus do céu. Será que vai bater num prém? Será que vai bater num morro? Será que ele tá caindo? Aí eu escuto um barulhinho, assim, o cara, a pessoa do lado, dá pra um saquinho de chips. Eu... Ai, meu Deus do céu, tá pegando fogo no motor. E é assim, eu tenho medo de pegar isso aqui. É gostoso ao mesmo tempo. Graças a Deus, chegamos aqui em São Paulo. Tá frio pra caramba, ainda bem que eu comprei essa blusa. Aqui tá 15 graus, e lá em Orlando, todo dia fazia tipo 30, 33, 35. E ó, como vocês podem ver, tá choveu aqui, na verdade tá chovendo ainda. E é isso, agora eu descobri que eu tenho que pegar minha bagagem pra passar pela alfândega. A ver se eu preciso pagar algum imposto de alguma coisa. Mas apesar que eu não trouxe muita coisa, né? A maioria das coisas que eu trouxe é meio que pessoal, assim, roupa. Acho que a coisa mais cara que eu trouxe foi a bota de motocross, tá ligado? Não trouxe eletrônico, não trouxe nada, acho que trouxe um controle de Xbox, só isso. Então é tranquilo. Bom, eu vou ter que ficar bastante tempo aqui em São Paulo, então eu aluguei um hotelzinho. Um hotelzinho não, um hotel top, né? Bom, como eu vou ficar aqui algum tempo em São Paulo, eu vou ficar aqui até mais ou menos umas 5 horas da tarde, que é o próximo voo, e agora a parte da manhã agora é 7 horas da manhã. Eu peguei um... Ah, eu esqueci de apertar o botão. Se não, eu falo que não vai. Aí eu peguei um quarto, e por incrível que pareça, é o mesmo hotel que quando a gente saiu do Brasil, veio pra São Paulo e vai pra Cancun, é o mesmo. Aí eu peguei um quarto pra poder descansar, pra poder dar uma dormidinha, porque... Pra descansar, né? Porque nessa jornada aí desse vídeo, eu tô aqui pra mais ou menos umas 30 horas. Desde quando eu cheguei lá no aeroporto de Orlando, pra poder ir embora. Fui pra Nova York, voltei aqui pra São Paulo, agora eu vou pra Londrina, então todo esse translado vai demorar mais ou menos 30 horas. Aí eu falei assim, ah, vou pegar um quartinho pra poder dormir umas 5 horinhas tranquilo, e depois partir pra Londrina. E ó, meu quarto é esse aqui, eu gosto disso, porque todo lugar que eu venho, não sei se é por causa do bombeiro, mas todo lugar que eu venho, eu fico olhando onde tem saída de emergência, onde que é a escada, porque esse cara pega fogo, né? Eu já consigo sair pelas escadas e ir embora. Eu não sei se é só eu que sou assim, mas eu gosto. Tô me entrando. Acho que é o mesmo hotel mesmo, a mesma coisinha, ó. Fechar aqui, é praticamente o mesmo, se for tomar um golinho d'água, faz tempo que eu não tomo água. E é isso, dá uma descansadinha aqui agora, na cama de casal, né? Vou ficar sozinho, mas é bom que eu posso me esparmar a cama inteira. E eu peguei, ó, o último apartamento, o último hotel, já dá direto pra rua, e agora até depois, que daí eu parti pra Londrina. Bom, agora é a hora de partir pra Londrina. Mano, dormi igual a criança, eu cheguei que era oito e pouco, eu dormi até duas e pouco da tarde. E agora eu tive que partir, não vou acabar me atrasando. Bom, acabei de chegar aqui no aeroporto de São Paulo, e agora eu tenho que achar onde que é a minha partida, mas eu saí daqui é cinco horas da tarde, então, graças a Deus, deu tempo. E é isso, mano, nem acredito que já tá acabando as trinta horas, eu vou poder ver meus pais, vou poder ver meus amigos, vou poder ver todo mundo, tem gente sem saudade, né, de todo mundo. Dá vontade de abraçar, conversar, contar tudo o que aconteceu, e vai ser muito legal. Vou poder contar pros meus pais, eu vou, quando eu chegar lá também, eu quero dar os presentes pros meus pais. Mas não sei se vai ser em outro vídeo, mas eu quero dar o presente pra minha irmã, que é o fone, né, esse fone que nem meu é dela, e o relógio, né, que eu comprei pra ela, pra minha mãe comprar uns negócios também. Espero que eles gostem. Acabei de chegar no aeroporto, e a primeira coisa que eu quis fazer, né, depois que eu dormi já tá bom o meu sono, foi pedir uma comidinha, mano, que pelo menos lá nas Estados Unidos não tem, que é tipo arroz daqui do Brasil, é diferente. Arroz lá é tipo meio fino, não sei como explicar, é diferente, não tem o feijão. Será que feijão eu não pedi, porque eu não gosto de feijão com o Torgonofe. Ó, eu pedi aqui, veio com brigadeirinho também, fazia tempo que eu não comia um. Um suquinho de laranja, porque lá também tem uma diferença, a laranja de lá, não sei, o pessoal que mora lá me falou, não sou eu que eu tô falando, viu? A laranja de lá parece que é meio... poudre, assim, sei lá, vamos ver se é diferente. Hum, é diferente. Pronto, ó, chegou a hora do embarque, agora é o último passo, mano, daqui é só chegar em Londrina, ver minha mãe, ver meu pai, ver todo mundo, ver minha irmã, ver meus amigos, não tô nem acreditando, velho. Igual eu disse lá no começo, eu tive que vir um pouco antes, o Renato ficou lá pra resolver mais umas coisas dele, só que eu não queria ficar mais, porque muito caro os meus Estados Unidos, meu dinheiro já tava acabando, e eu vendi, não sei se vocês lembram, eu vendi a Mercedes, né, meu pai vendei quando tava nos Estados Unidos. E agora eu quero voltar pra poder comprar um carro novo, então se eu tivesse lá ia ter que gastar todo o meu dinheiro. Ó, e eu vou de novo, bem na janelinha aqui, e agora é a última etapa, só chegar em casa. Tá segurando o meu freio, meu Jesus, a pista tá boiada, né, chegando, graças a Deus, aí. Olha o bagulho, e para no limite da pista mesmo, viu, se as pastilhas tivessem ruim, ó, passava no meio do mato. Finalmente, chegamos em terra brasileira, chegamos em Londrina, e é isso, agora eu vou baixar a câmera, não vou gravar esse momento, acho que minha irmã provavelmente deve estar aqui me esperando pra poder vir, receber da minha irmã, minha mãe, então o vídeo da recepção eu vou deixar lá pro canal dela, se você quiser assistir, vai lá na novela da minha irmã, e é isso. Até em casa, e chegando lá quero contato com meus pais, chegando lá quero, ah, dar um presente pra minha irmã também, eu acho que vou gravar um vídeo dando presente pra eles depois, vou até guardar esse pepito que não é meu, da minha irmã, e é isso, até depois. Como eu disse, no aeroporto quem gravou foi minha irmã, e agora, pai, graças a Deus, graças a Deus, cheguei em casa, ah, gostoso, saudade, gostava de todo mundo, ó, a mãe tá aqui, a Dani veio aqui também, saudade, saudade de todo mundo, cheguei a noite, saudade de Cedã, se fosse no dia de semana eu poderia ter ido dos meninos, né, só que eu cheguei bem no final de semana, mas não tem problema não, como é que tá no Brasil? Ah, só chega um momento e tá frio, né, lá tava um calor, só por Deus, né, Julia? Minha irmã foi também ver eu no aeroporto, né, foi o vídeo dela que foi reação lá de, eu já não queria gravar, mas queria só olhar vocês, ver, tava com saudade, Tô morrendo de saudade dele, gente, Tô morrendo de saudade? Tô morrendo de saudade, Ah, gostoso, ó, eu vi que a XT aqui, o pai tá desmontando ela, eu cheguei com uma surpresa, ó, eu quero fazer o quê? Eu quero... Ela já tá comendo, eu quero abrir a mala, isso, e mostrar o que eu comprei, depois, depois, depois de quando? A mãe, a mãe, a mãe, a mãe eu vi que fez até uma torta, com os negócios, ó, Ui, gostoso? Tá me chamando, vamos abrir as malas, ó, vocês tão curiosos pra saber o que tem dentro das malas? Ai, meu Deus, você... Ai, meu Deus, tá me chamando, então, vocês tão curiosos? Nossa, sim, Até a Dani tá curiosa, Tá curiosa, né, Julia? Tô, caravilhosa. Então, vou fazer o seguinte, como se eu for abrir agora, e minha mãe, meu pai, a Dani, a Dani, tudo, tudo ver o que tem dentro, aí vai acabar a surpresa, porque eu tô comprando uns presentinhos, não é muita coisa, tá? É! Então vai ser no vídeo de amanhã, se você quiser assistir, amanhã, então é isso, foi o seguinte vídeo por aqui, e aí, obrigado por ter ido recepcionar eu no... lá no... no hospital, eu ia falar. No aeroporto. No aeroporto. E é isso, depois de 30 horas, acho que na vez, foi umas 32 horas que eu cheguei aqui. Deu tudo certo, graças a Deus, né, o voo foi tudo bem, amém, e é isso, tava só dava de vocês, e agora já vou começar esse vídeo aqui, que é abrindo e dando os presentes. Então é isso, valeu, falou e fui!